Nós vamos merendar, viu? Ó, você não pode beber água da piscina não, viu? Faz tempo que aquele bichinho bebe, já bebeu três goles d'água Bebe que graças a Deus essa água não faz mal Ó, se você estiver com sede, peça a isopolda, a rivelina E a da rigudinha pra beber água Já bebeu o bichinho, bebeu três goles, vai e deixa Vamos lá, todo mundo de pé, todo mundo de pé Vamos lá Eu vou colocar uma música e vocês vão dançar Quando a música parar, você faz a careta, hein? Vamos lá, vira pra cá, vamos lá gravar Para tudo, stop, tá gravando, hein?